Lúcio, eu não fico agora pra mim, que eu queria pedir você, você parece muito firme, mas eu sou muito firme, mas eu não fico agora pra você. Olha, olha! Onde ele, eu vou cambiar de novo, ele vai pedir que você saiba aqui comigo. Ele vai pedir que eu não fico aqui comigo, não parece uma idiota aqui, quem é idiota eu vou fazer. Então você para, você se despegue comigo. o rio o rio o rio o rio